Música Duas rodas, quadro, banco, guidão e muita, mas muita disposição. Esses são os componentes para quem usa a bike como transporte ou para o esporte. A bike é o equilíbrio da vida em cima da bike. A sua vida equilibra lá em cima. No Só Goiás que tem de hoje, te apresento o Fernando, Igor, Cris, Jean, Vandenir e Tony. O que eles têm em comum? A paixão pela bicicleta. Música O Fernandinho, que na verdade se chama Silvestre, é mecânico e amante do atletismo. Mas o amor maior mesmo é pelo ciclismo, qual ele pratica há 20 anos. E foi em cima de uma bike que ele realizou um dos maiores sonhos. E desafios da vida, viajar 1.200 quilômetros até o litoral paulista. Olha aí a chegada do nosso campeão. Música A ideia era dar início às comemorações dos 50 anos, que ele irá completar em dezembro deste ano. Foram seis dias pedalando. Eu até me emociono quando eu vou contar, viu? Eu saí daqui no domingo pela manhã, sete horas da manhã eu saí daqui. Eu cheguei no litoral de São Paulo no outro sábado, mais ou menos uma hora e meia da tarde. Eu peguei um trecho do Urvio, de Centralina, Uberaba. Foi 271 km de muita subida. A rodovia tinha muito perigo, porque o asfalto era um pouco grosso, a bike não desenvolvia. E eu tinha medo de deixar ela descer também, por devido a eu não conhecer a rodovia. Então eu sofri muito nesse percurso. Quando eu desci a Serra de Bertioga, que eu peguei um frio de dois graus negativos com a chuva. Nossa! E mais uma nebrinha, que você não enxergava nada. Eu pensei, meu Deus do céu, falta tão pouco para enxergar. E arrisquei eu não chegar, porque eu fui gelando, assim. Eu fui empedrando. Minhas mãos já nem funcionavam mais. Durante toda a viagem, ele recebeu a ajuda de um amigo. Juntos, enfrentaram as dificuldades de pneus furados e até a falta de hotel para descansar durante a noite. Quando é um atleta, você sempre tem um amigo. Que é aquele amigo seu, assim, que está junto com você para tudo, né? E esse é o meu amigo, o Silvio de Moura. Um cara que eu... Foi um pai para mim. Eu falei para ele que foi Deus lá em cima e ele aqui na terra. Ele cuidou de tudo. Portanto, que eu também tinha que sair rápido para não pegar tanto sol. Ele cuidava de tudo ali, botar no carro. Como você vai pedalando no sol quente, você vai desgastando mais, né? Então, você tem que estar sempre repondo. Líquido, água, isotônio, letroite, essas águas de coco que a gente levou bastante também. Então, quando o sol estava muito quente, as nossas paradas eram de hora em hora. Mas, como ele ficou muito quente na região aí de Minas, aí a gente reduziu para 45 minutos. Então, a gente parava de 40 em 45 minutos. Aí, hidratava. Esse amigo meu já deixava tudo pronto no carro, assim. Eu já chegava, descripava da bike. E eu já passava mais filtro solar no rosto, nos braços, assim, nas pernas. E, enquanto as minhas comidas já estavam prontas. Aí, eu abastecia novamente. Aí, ele ficava meia hora atrás de mim. Aí, depois que ele me passava, ele marcava mais 10 km no painel. Que daria ali uma distância de 12 a 15 km. Então, a gente ficava muito próximo, assim, porque furou muito o pneu. Ele fez questão de registrar a viagem, compartilhar com os amigos e familiares em um grupo. E o apoio fez com que ele seguisse até o destino final. Aê! Parabéns, cara! A minha história de vida, ela é muito marcante. Eu sou um ídolo para a minha família, para os meus amigos, entendeu? Então, o que eu levava comigo era, assim, se eu desistir, eu não vou ser mais o ídolo de ninguém. Eu vou ser a chacota, vou ser a gozação de todo mundo, entendeu? Mas, em momento algum, eu quis desistir, não. Foi muita dor. Muita dor. Eu sofri muito com sol, com chuva, com dor. Mas foi prazeroso. Uma experiência emocionante. Lá é muito bonito, assim, você chega, tem aquela ilha, assim, você chega na praia, que é mais bonito. Aí tinha um quiosquezinho lá de vender coco. E tinha um vento. E eu estava todo mohado, mas as minhas coisas estavam no carro ainda. Aí eu peguei e me escondi atrás desse pit dog. Desse quiosquezinho lá, né? O vento batia no quiosque, mas não sobrava em mim. Eu estava ali, empedrado. Aí a minha menina é muito extrovestida, ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Ela já veio dando aqueles pulos, papai, papai. Já veio me abraçando, aí veio o I, que é minha paixão também, né? Que a Valéria, minha sogra, meu genha. Aí chegou minha família, aí eu não aguentei não, eu chorei mais nisso. Foi muito prazeroso. E confessei com eles que você vai... Tudo aquilo ali que está acontecendo é através do esporte. Se eu não fosse um cara esportista, nós não estaríamos ali. E o Fernando tem um legado. O filho Igor, de 23 anos, é atleta profissional de ciclismo. Começou aos 16 anos e já ganhou diversos prêmios. Eu participo da modalidade que é o XC, que geralmente é um circuito olímpico dentro da mata, por voltas. E também o ciclismo de estrada, que geralmente o pessoal conhece pelas bikes do pneu fino, que geralmente é em estrada, em rodovia, é sempre em asfalto. E é em torno de competições de 60 até 120 quilômetros. Em 2018 foi a minha conquista, que foi uma das maiores, foi campeão brasileiro de XCO. É uma das modalidades que são mais importantes e mais valorizadas. Foi em Palheireiros, São Paulo. E em 2019, fui vice-campeão brasileiro de estrada. E foi em Maringá, no Paraná. Foi bem frio lá. A gente competiu a um grau. E entre os melhores atletas do Brasil, eu consegui sobressair nesse dia. E consegui sair com o título também, que foi muito importante para a minha carreira. O ciclismo abriu as portas para que o Igor desse início a uma loja de bikes e criasse uma assessoria para quem tem o sonho de pedalar. Eu sempre tento ajudar as pessoas, apesar de ser um esporte caro, apesar de ser um esporte que não é fácil, mas eu sempre tento mostrar a luz que é no fim do túnel para as pessoas. Porque foi difícil para mim, a minha carreira foi. A gente lutou muito, teve momentos muito difíceis. Porém, a bike me ensinou a viver de todas as formas. Me ensinou a ser empresário, me ensinou a conversar. Então, se não fosse a bike, eu não estaria onde eu sou hoje. Então, eu sempre motivo. E também eu sempre dou o incentivo dos pais ensinarem os seus filhos a praticar o esporte. Porque o esporte, ele vai tirar seu filho de uma oportunidade que ele teria de ir para as drogas. Então, ele vai ensinar o seu filho a ganhar, a perder. Então, tem várias vantagens no esporte. A Valéria, mulher do Fernandinho e mãe do Igor, vibra por eles. É a fã número um e sabe que o ciclismo trouxe benefícios para a família. A nossa família é toda unida em prol do esporte. Um incentiva o outro, cada dia que passa, um incentiva mais o outro. Fiquei sabendo que o esporte também ajuda no casamento. Ajuda, ajuda. Quando ele está estressado, eu falo, vai pedalar, vai correr. Aí fica tudo bem. O Cris tem 37 anos. É gerente de projetos. Há dois anos, tomou uma decisão. Ir e voltar de casa para o trabalho de bicicleta. Eu iniciei a partir de necessidade. Eu tive um veículo roubado. E o percurso que eu precisava fazer de ônibus, eu não conseguia fazer no tempo que eu tinha. Então, de bicicleta eu conseguia fazer. E aí começou tudo. A partir de uma necessidade, ficou a paixão. O Cris emagreceu 20 quilos com a nova rotina. E ainda economiza uma média de 100 reais por semana, que seria usado para abastecer o carro. São 18 quilômetros na ida e na volta. Um total de 36 quilômetros por dia. Eu começo a trabalhar às 8 da manhã. Então, geralmente, eu saio às 7 horas de casa. E se não tem nenhum problema no trânsito, eu gasto 50 minutos. 50 minutos. A volta, a gente, geralmente, tem mais cautela. Porque, infelizmente, o trânsito está bem mais complicado no final do dia. O pessoal está mais estressado, todo mundo querendo chegar rápido em casa. E pode sobrar para a gente. Infelizmente, pode sobrar para o ciclista também. Então, a gente vai com mais cautela. Então, geralmente, eu gasto uma hora e 10, uma hora e 20, porque eu vou com cautela. A nossa equipe foi acompanhar o Cris para saber dos desafios e como é andar de bike na cidade. São 6 horas e 31 minutos, gente. E a gente vai acompanhar o Cris. Ele está esperando a gente aqui na rua. E a gente vai saber como é que essa rotina na volta para casa, ele que decidiu, né, então, tomar essa iniciativa. De deixar o carro, a moto em casa e vir trabalhar e voltar também de bicicleta. A gente percebe que com o anoitecer, né, a iluminação vai ficando um pouco mais precária. E a gente tem que ter atenção também, quando a gente fala a respeito das bikes, quando estão nas ruas, é necessária a iluminação, a sinalização. A gente percebe aqui nessa parte traseira aqui da bicicleta. O lado tem uma luzinha vermelha piscando, tudo isso serve como iluminação, indicação para os motoristas. O ciclista está na via. A gente continua no trajeto de volta com o Cris. Na verdade, ele já passou a gente, porque a gente está preso no trânsito, né, Cleitinha? Esse horário é complicado aqui na perimetral, né? É complicado, né? O trânsito aqui está a 6 km por hora, totalmente parado aqui. Ou seja, é capaz que ele chegue primeiro em casa do que a gente que está de carro, aqui no carro da reportagem. Então, a gente vai continuar o trajeto para te contar quanto tempo vai demorar isso e quem vai chegar primeiro. Ó, gente, o Cris está chegando. Cleitinha, mostra aqui a tela do celular, por favor, ó. 7 horas e 30 minutos. Então, vamos fazer os cálculos aqui de quanto tempo o Cris demorou para chegar. Isso porque a gente fez umas paradas, fazer umas gravações. E aí, Cris, como é que foi o trajeto hoje? Tranquilo, sem problemas. Gente, ele não está nem o pegante direito, está tranquilo demais, experiência, né, que já tem já de pedalar. Gastou 57 minutos. Mostra aqui, Cleitinho, por gentileza, ó. Aqui tem um relógio, gente. Aqui, batimento cardíaco, tudo, né, que marca. É, batimento cardíaco, distância, o tempo, as calorias que a gente gastou, a elevação, tudo aqui registrado aqui. É uma boa atividade, então, para todos os dias, né? É uma ótima atividade. Eu falo que eu tenho duas terapias por dia. Eu tenho uma terapia que começa de manhã, eu chego no trabalho já endorfinado, como dizem, já zen. E eu chego em casa também, tranquilo, de boa, sem trazer os problemas do trabalho para casa, graças à bicicleta. Agora é só chegar em casa, tomar um banho e descansar? Chegar em casa, tomar um banho e descansar, curtir a família, curtir a esposa, a filha, tudo de bom. E por aqui a gente se despede, então, do Cris, que ele está indo ali em direção à casa dele, viu? Obrigada, Cris. Até uma próxima. Até mais. Além de usar a bike como transporte, o Cris faz parte de um grupo de pedal, sinistrados, que existe há seis anos. São 32 integrantes. Os encontros acontecem às terças, quintas e sábados. Na semana, o percurso varia entre 50 e 100 quilômetros. Já no final de semana, pode chegar até 300 quilômetros. É muita terapia, né? A gente tem a lida diária, família, trabalho. Então, a princípio, a gente carrega o ciclismo como uma terapia, né? Além da questão da atividade física também, bem-estar que proporciona. Então, a gente resolveu ser adepto dessa modalidade aí. O Van Denir é um dos integrantes mais antigos. Você forma as amizades, pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, de profissões diferentes. Acaba conhecendo novas pessoas, novos lugares. Eu nunca imaginava a conhecer. Porque você passa em vários lugares e você fala assim, não existe essa cidade, não existe essa fazenda, esse vale. Só você praticando o ciclismo, o MTB, para você descobrir esses lugares lindos que tem dentro de Goiânia, dentro de Goiás. O Jean também está na turma e inspira muita gente, viu? Com a prática do ciclismo, ele emagreceu 35 quilos. Saiu de 150 para 115 quilos. No começo é muito difícil, eu andava 5 quilômetros, já tinha que descer da bicicleta. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, que foi me incentivando. E já tem 4 anos que eu estou aí na bicicleta. E hoje, como é que é a sua rotina? De alimentação, sono e para poder conseguir conciliar com a bike? Porque eu fiquei sabendo que você pedala pra caramba. Pedalo sim, eu pedalo 5 vezes na semana. E aí eu faço conciliando agora, porque eu fui vendo o resultado. Então eu busquei a nutricionista, eu fiz um acompanhamento. Então eu tenho, faço certinho a alimentação, faço o esporte durante 5 dias na semana. E também, recentemente, comecei com a academia pra finalizar e conseguir abaixar mais ainda o peso. E se você for se inspirar nas histórias dessa galera, saiba que é importante cuidar da saúde para ter um bom desempenho. O primeiro ponto seria a hidratação. O mais importante de tudo é a hidratação e gestão de água, estar nesse volume adequado pra pessoa. O segundo ponto é a alimentação balanceada, que a gente chama de macronutrientes, carboidratos, lipídios, proteínas. Então essa pessoa tem que ter uma alimentação bem equilibrada pra que ela consiga executar esse percurso, ou qualquer tipo de atividade que ela se dispôs a fazer. Seja na cidade, no campo ou em meio à natureza, o importante é pegar a magrela e sair por aí, explorando novos lugares e construindo novas experiências. E é por isso que você é o nosso convidado pra participar da 38ª edição do Bora de Bike. O evento promovido pela Record Goiás em parceria com Fernando Bicicletas, Governo de Goiás, Detran Goiás e Unimed Goiânia. O Bora de Bike tem a missão de incentivar a saúde, sustentabilidade e mobilidade. Domingo a gente te espera às 8h30 da manhã na porta do Detran, na cidade de Jardim. Os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar um kit com camiseta, mochila e squeeze. Tem ainda os sorteios de bicicletas. As inscrições podem ser feitas pelo www.boradebike.com.br. E o Bora de Bike faz parte da história de Goiânia, viu? Na primeira edição, em 2012, reuniu cerca de 2.000 ciclistas. Com o passar do tempo e as novas edições, o passeio chegou a arrastar mais de 8.000 pessoas, entre ciclistas profissionais, amadores e gente que usa a bicicleta para lazer. A animação é o que não falta. Bora de Bike! Tá esperando o quê?